Olá amigos, hoje é a festa de todos os santos, a solenidade de todos os santos triunfantes. Quem são os santos? Pessoas comuns, como nós, que triunfaram na santidade, ou seja, que a igreja católica reconhece que estão no céu, e como isso se dá através dos processos de beatificação e canonização. Um parente, um ente querido seu, pode ser sim um santo triunfante, e comprovaria-se que esteja no céu, se conseguir a graça de algum milagre. Isso é um processo caro, difícil, então não quer dizer que quem morre vai para o inferno, para o purgatório e não pode ir para o céu, pode sim, e quem tem certeza passa a ser chamado de santo. Nós somos santos militantes, ou seja, buscamos a santidade para triunfar no céu. Que os santos possam interceder por nós, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, nos iluminando, nos protegendo, nos ajudando na caminhada de vida cristã. Até mais!